Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Você sabe que semana passada eu fui visitar minha mãe, né? Pude avião. Chegando no guichê da companhia aérea no aeroporto, com a passagem já comprada, o atendente me disse que tinha alguém no meu lugar. Tal de overbook. Que diabos é overbook? Por acaso eu tô no guichê de uma companhia aérea eu tô numa biblioteca. Porque book pra mim é livro, né? Será que eu devia ter comprado a minha passagem numa livraria? Essa palavra book é engraçado, né? Toda menina que sonha em ser modelo quer fazer um book. Mas olha que coisa incoerente, um modelo fazendo um book? Um book nem é um book. Porque só tem figuras. Poderia ser no máximo uma caras fashion. Sabe que eu tô falando essa coisa de overbooking, aeroporto. Vocês já imaginaram essa situação em uma rodoviária? Porque rodoviária só tem ônibus, passageiro e vendedor de amendoim. Quem é que viaja comendo amendoim? Amendoim na rodoviária? Amendoim? Quem é que come amendoim? Você já viu amendoim? Só elefante come amendoim. É capaz de um dia eu entrar no ônibus e ter um elefante comendo amendoim. Sentado em duas poltronas, né? Em duas poltronas porque ele é muito grande. E aí vai dar overbook. Sem contar, pessoal, que é muito estranho um elefante ser garoto de propaganda de uma marca de massa de tomate. Eu acho que dentro da lata de tomate devia ter não massa de tomate, mas amendoim. Porque, para pra pensar, Gaielão, para pra pensar. Vocês já viram algum elefante entrando no restaurante italiano pra comer macarronada? Ou italiano comendo amendoim? Imagina que coisa ridícula. Mamma mia! Que manjar amendoim? É muito interessante esse mundo animal, né? Esse mundo dos bichos grandes, como, por exemplo, o elefante, a baleia, o Tim Maia. A baleia, por exemplo, pessoal. A baleia é um bicho imenso, enorme, com mais de 500 mil toneladas, com uma boca gigante. Uma boca igual a do Mick Jagger. Por que será que ela engole milhares de plânctons de uma bocada se ela podia, de repente, com uma bocada, engolir, por exemplo, um tubarão branco? Será que o Mick Jagger consegue engolir um tubarão branco? Dar uma bocada a um tubarão branco? Acho que não, né? Bom, o tubarão branco, não sei se ele já comer, mas piranha, com certeza. Você sabe que semana passada eu fui no restaurante de frutos do mar, comer o alagoste, eu tô pagando até hoje, né? Tô duro! Aqui, ó. Ó, duro! Tô duro, mas não tô deprê, né? Tô duro pra cima, ó. Ela não gosta de nego engenharado, ela gosta de nego duro, ó. Vem que eu tô duro. Vem, vem, vem que eu tô quente. Vocês conhecem a piada do Nem Eu? Nem eu! Nem eu! E a piada do Creu? E a piada do Creu? Creu! Obrigado, galera, obrigado. Lembrando que toda terça tem aqui o espetáculo do Dudu Marquiori, o Rei de Stand-Up, ao vivo, tá bom, galera? E toda quinta, Dudu improvisa com vocês aqui no Teatro Prepulso Ferreira. Obrigado pela presença, pelo Jus. Dudu! 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 Bravo! 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 Bravo!